olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo estamos aqui na em paranaguá próxima ilha dos valadares estamos vendo aí todos os carros de saindo de cima da balsa né são muitos carros caminhões é por vez que sai dali estão vendo o reboque lá que trouxe a balsa nem agora ele vai levar ela de volta a gente abriu imagem um pouquinho para mostrar aqui muitos carros já saindo a grande maioria já saiu e agora vou mostrar que essa galera de carro essa galera de carro que está parado todos eles vão entrar naquela balsa são muitos veículos muitos veículos que vão estar entrando naquela balsa vocês podem ver ainda está lá em cima um caminhão quem também entrou agora eu perdi isso quem também entrou agora ele veio ele veio voltando ele veio vai de volta eu não entendi que aquele caminho vai fazer mas só ele e todos esses carros aí não acho que vai colocar mais pra cá os carros entra mais pra cá lá desce e aqui embarca né aqui ele sobe então vou aproximar aqui pra galera ver melhor não demais também é é aqui um braço do mar bem pertinho da ilha dos valadares lá está a igreja eu falei que ia mostrar pra vocês na igreja bonita esse barulho que vocês estão vindo aí é aquela plataforma a balsa está chegando ali encostou na estrada de pedra o caminhão vai descer agora agora eu entendi tudo é por isso vai sair no outro caminho de os carros pequenos sair mais pra lá e o caminhão e o caminhão vai sair olha só época em rosca embaixo então não podia ser por lá e todos esses carros que vocês estão vendo aqui do lado aqui tem aproximadamente uns 30 feitos todos eles vão entrar naquela balsa e a gente tá ficando aqui pessoal dizendo pra vocês que queremos mostrar mais e muito mais vídeos pra vocês vocês estão vendo o rapaz lá o guia né que atende ali na frente da na entrada da balsa ele tá regulando a plataforma para que os carros possam chegar de boa né eu acredito que ela vai ele tá levantando eu não sei que tá baixando pra colocar no lado de lá né não dá pra entender agora o rebote tá vendo o rebocador né esse é o rebocador com diminuir um pouquinho o zoom aqui esse ele é o rebocador está fazendo um esforço danado pra acertar ali aquela balsa né no lugar correto olha pessoal ela se afastou um pouquinho tirou a balsa mais pra lá eu acho que ele vai colocar mais pra cá na próxima entrada né tem uma outra entrada aqui muito bonita ali um lugar muito apropriado eles fazem isso com muito capricho porque não pode o carro raspar embaixo encostar embaixo ou bater o eixo pneu existe carros muito rebaixado e aí se não for um negócio bem preparado a plataforma não daria certo embaixo do veículo né olha aí estamos aqui na bem na frente essa é a três fronteira outra é alguma coisa os valadares a outra é rainha os valadares e as três fronteiras né ele tá encostando a gente sabe todos esses carros aí vão entrar lá são muitos carros o barulho que vai fazer ali a calçou livremente na areia me parece que areia né não é pedra olha lá como é que funciona o negócio a gente já pode ver aí os carros entrando entrou o primeiro carro vamos ver quantos carros vai subir ali eu acho que não tem nem carga completa aqui porque eu vi que vem uma carga muito grande e é que tá indo menor muitos carros todo mundo entrando para balsa ali é tipo entrar no céu pessoal não tem excepção é tudo igual vai carro novo vai carro velho vai carro de pobre carro de rico todo mundo vai no lugar só né isso é verdade não tem não tem dizer se é melhor ou aquele todo mundo é o mesmo preço a não ser que o caminhão seja mais caro mas eu acho que é tudo mesmo preço eu acho que o caminhão pode ser mais caro talvez que é mais caro ocupa lugar de vários carros com aquele cara da licença aí deixa um pouquinho mais a funcionou é o carro tinha empagado aí ele não podia arrancar o carro eu já tava pensando que eu ia ter que ajudar ele mas não precisou né deu certo a gente sempre tá ajudando né quando um carro pifa dá problema a gente ajuda mas a gente tá vendo que tá dando tudo certo que todo mundo tá entrando na balsa ela já tá cheio de carro lá e tem uma galera tô vendo três seis sete oito nove dez todo mundo vai atravessar as águas 12 13 14 e eu tô vendo 14 que tá indo 15 mas não sei quantos que vai lá em cima eu acho que não vai todos vai ficar um pouco ainda é parece que três pistas né três pistas duas três pistas então vai muito caro aí em todo mundo em cima da balsa galera todo mundo aí é muito bonito muito bacana esse lugar aqui é o porto da balsa né em paranaguá depois de um passeio belíssimo pelo museu já ganhamos descontão lá né temos desconto de 10 reais 10 reais depois disso de desconto para youtuber 10 reais por ser youtuber 10 anos de desconto nós ia pagar 50 reais em dois né então ficou para 40 sobrou 10 para tomar uma coca bem isso falei vale a pena só que vim passear em paranaguá aí ó vale a pena aí pessoal passar ali no museu ali ó da cidade é maravilhoso muito lindo muito lindo museu municipal museu marinho aqui em paranaguá é é você das profundezas do mar conhecendo coisas que nunca conheceu porque aparentemente você se sente lá no fundo do mar porque você tem ali o acesso praticamente acesso né tá cara a cara com os peixes com as espécies que vivem nas profundezas do mar aí onde a gente jamais vai chegar mas ali a gente tem o acesso tão fantástico tão lindo é muito presente olha mais caro tá indo olha segue vai mais não vai não vai vai não vai todo mundo e serão ficar para próximo carga completa galera vamos sair daqui eu só vou esperar a balsa sair daqui nós vamos encerrar o vídeo rapaz ali porteiro da balsa ele já tá fechando as portas e agora ele vai a balsa vai andar vai levar o pessoal para a ilha dos valadares isso aqui acontece o dia inteiro todo dia o ano inteiro é uma coisa muito linda uma coisa fantástica e agora o manobrador ali ó manobrador é o como é que eu chamo o que eu chamo aqui é o rebocador o rebocador né tá virando para empurrar essa balsa para lá e vamos ver mais perto é um motorzão em aquele ali é como se fosse uma lancha né o reboc é uma lancha uma espécie é uma lancha na verdade tá empurrando a balsa com todos esses carros aí eu perdi a conta eu contei os carros mas daí perdi a conta não pude contar tudo certinho agora vejo que ela tá saindo daqui olha a balsa tá se afastando vai levar o pessoal até lá perto daquela igreja né lá está a igreja é na ilha dos valadares é lindo isso aqui em galera não dá para perder olha ali vem um barquinho ali pequeno né mas vamos mostrar mais um pouquinho da balsa aqui tá saindo se retirou e nós também vamos se retirando logo mais voltamos falar com vocês um abraço e não esqueça de deixar o seu like aí procura aí galera não esqueça deste canal minha casa é a estrada meu destino é viajar onde o povo tá aguardando para embarcar aonde é e lá em cima olha lá pessoal lá é o destino da balsa não dá para ver muito bem a câmera não ajuda muito eu posso ver os faróis os carros ligados lá do lado daquela construção branca lá é o porto para vim de lá para cá quem vem da ilha para vir para Paranaguá certo e agora nós voltamos aqui a balsa já foi e nós vamos continuar lá para frente até daqui a pouquinho aqui pessoal eu tô na parte de trás aqui do mercado municipal eu tô dando uma volta aqui depois que saímos lá da balsa eu estou vendo aí muitas escadarias eu não vou subir nenhuma delas eu vou caminhar aqui por baixo tranquilamente tá tudo fechado já aberto ainda eu acho que não se tiver aberto tem água pelo chão é que chove muito aqui em Paranaguá olha parece que tá aberto aí as galerias aí dentro né vamos dar uma olhada é muito bonito tudo de vidro tá vidraçado olha a quantidade de caro na frente desse mercado municipal vamos mostrar para cá aqui é muito lindo aqui é bem próximo ao porto de Paranaguá não tão junto sabe pessoal mais perto bastante próximo aqui é muito muito bonito muito lugar muito bacana sabe eu admiro isso aqui tá deixando aqui pessoal então a gente não vai entrar aqui dentro mas a gente vai vai passar por aqui vamos mais à frente